Olá muito obrigado pela sua atenção e pelo seu acompanhamento aqui junto ao tutorial nele vou falar sobre o efeito que vocês viram na abertura do vídeo que a criação de um halo aqui circular através das propriedades de partícula vamos então aqui inicialmente apagar o cubo não vamos precisar dele selecionando com o botão direito tecla X ou a tecla delete e vamos subir o nosso cubo aqui da cena aqui onde eu tenho o cursor 3D bem no centro eu vou digitar o atalho shift e a tecla A com isso eu abro o menu de adição de objetos e vou adicionar um objeto do tipo vamos definir aqui um objeto de tutórios clicando nele nós vamos colocar aqui na nossa área de trabalho essa rosquinha que vocês estão vendo aí vou usar o botão do meio do mouse que aquela rodinha para cima para aproximar aí a nossa imagem e vamos sair do modo objeto para entrar no modo de edição vamos clicar aqui embaixo podemos usar a tecla tab que alterna entre um e o outro e vamos clicar em edit mode aqui nós temos um objeto um objeto com seus sub-objetos que compõem que é representado através desses três cubinhos aqui embaixo no menu o primeiro representa as vértices do objeto o segundo representa as edges ou arestas do objeto e o terceiro a face eu vou trabalhar com face eu vou selecionar esse terceiro cubinho aqui lembrando a vocês que eu posso usar também a tecla control tab onde eu abro o menu suspenso desses três ícones que estão vendo aí embaixo então aqui também posso selecionar vertex edge ou face ok eu vou clicar aqui em face e aqui vocês vão ver que eu posso agora vou clicar a tecla para desativar a seleção das faces com o botão direito selecionar a face que eu quiser clicando sobre a mesma é claro que na medida que eu vou clicando com o botão direito eu seleciono cada face clicar o ar para desativar a seleção vamos então fazer aqui a seleção de algumas faces que eu quero eliminar desse processo eu posso fazer isso usando a tecla alt pressionada e clicando com o botão direito no momento que eu vou usando esse recurso eu vou fazendo o loop de faces que compõem aqui o nosso objeto exemplo segurando a tecla alt e clicando com o botão direito entre as faces laterais aqui exemplo essa e mais essa eu tenho essa linha então encostando o cursor aqui segurando o botão direito verifique que eu crio a seleção de loop das faces nesse sentido se eu fizer nessa daqui que separa de cima e de baixo eu vou fazer no sentido vertical então para fazer na horizontal basta por exemplo eu vou manter agora a tecla shift o que o shift mantém a ferramenta em ação a tecla alt com o botão direito eu vou clicar aqui nessa divisão entre essas duas faces de cima é para que eu criei outro loop aqui e aqui eu vou fazendo essa seleção e vou criando esses loops que vão ser importantes aqui para o efeito que eu quero dar bem tendo já selecionado essa de cima eu vou agora largar o shift o alt vou segurar apenas o botão do meio do mouse pressionado vou dar um giro somente orbital na cena porque eu vou selecionar essas daqui de baixo para manter as anteriores selecionada é necessário que eu mantenha o shift pressionado clique na tecla que nós chamamos alt e aqui nós vamos nessa de baixo aqui ó entre uma e outra na lateral nós vamos clicar com alt pressionado aqui dentro do shift botão direito a seleção dessas outras aqui para seleção vamos aproximar mais um pouco aqui por exemplo vamos aproximar mais para vocês entenderem ó shift alt botão direito aqui ó nessas divisões laterais e aqui eu tenho praticamente quase todas essas faces selecionada exceto essa gama de faces aqui que é justamente aqui vai fazer o efeito desejado e vou dar tecla x me permite abrir o menu de deleção e vou escolher a opção face vou mandar ele apagar as faces pronto verifique que aqui eu fico somente com essas faces aqui no nosso objeto vamos então selecionar todo esse objeto com a tecla a e vamos dar uma rotação nele no sentido dessa coordenada que a seta verde em 90 graus ou seja vamos fazer o nosso objeto ficar em pé em relação à superfície nós vamos digitar r de rotação y que a coordenada que a seta verde 90 graus pronto clicando com o botão esquerdo do mouse e nós temos aqui o objeto já em pé em relação à superfície vamos mudar agora a nossa visão da área já que estamos usando a visão de perspectiva para o modo frontal e nós vamos ver a visão lateral do objeto para melhorar mais ainda nós vamos mudar nossa visão para o modo right que a visão lateral pela direita e aqui nós temos o nosso objeto de frente vamos também voltar aqui em visualização e vamos definir que queremos ver essa visão desse objeto no formato ortogonal que é bidimensional e aqui temos o objeto desejado podemos agora usar rodinha do mouse para cima ou para baixo para fazer o zoom e com esse objeto todo selecionado para fazer com que ele fique com contorno mais esférico é necessário que a gente subdivida essas faces selecionadas e a gente pode fazer isso vindo aqui na lateral esquerda na guia tools do modo de edição e vocês vão ver que nós temos aqui essa opção subdivide que nos permite subdividir a malha e vamos dar uma vez e vamos dar a segunda vez e aqui nós tornamos o nosso objeto mais curto e faremos agora um f12 que a renderização da cena e assim que nós vamos enxergar o nosso objeto sendo visto pela visão da câmera não é o que nós queremos vamos querer ver esse objeto de frente para criar o efeito vamos dar o ESC para sair do render vamos posicionar nossa câmera de frente para esse objeto que está aqui como é que a gente pode fazer isso nós vamos com o cursor aqui na janela 3d view clicar barra de espaço a gente abre o menu de adição que é isso aqui que vocês estão vendo eu vou escrever a palavra e aqui vai surgir as opções que eu tenho com essa palavra eu tenho aqui align camera to view ou seja a linha câmera para minha visão aí então vou clicar nela vocês vão ver ó que a câmera vem na posição de frente da mesma forma que nós estávamos vendo aqui a nossa circunferência e com a câmera aqui nessa posição eu vou usar a rodinha do meio do mouse para aproximar a cena e para evitar essa aproximação eu vou travar a câmera aqui na nossa área clicando a tecla n eu abro essa barra de propriedade da 3d view vocês vão ver que eu tenho essa opção aqui ó lock camera to view com ela travada usando a rodinha do meio do mouse o que o movimento é apenas o cenário a câmera fica estática estática e aqui eu vou com a rodinha diminuir para ver o meu objeto dessa forma que vocês estão vendo aí se formos da UF 12 é agora dessa forma que nós iremos ver o objeto circular porém nós vamos fazer aqui um jogo de iluminação para criar o efeito desejado aí do halo que nós vimos na abertura vamos dar o ESC e vamos mudar a nossa visão para a visão de topo pela visão de topo eu tenho como identificar repare que eu tenho um objeto lâmpada que está aqui tá vamos voltar nosso object merge vamos selecionar essa lâmpada vamos trazer um pouco mais para cá entre a câmera e o objeto vamos dar um shift de y com isso eu crio uma cópia arrasto ela pelo eixo y e vamos segurar aqui o botão do meio do mouse trazer essas lâmpadas um pouquinho mais para baixo com essa primeira lâmpada selecionada eu vou segurar a tecla shift seleciona a segunda repara que ambas estão selecionada e segurando a setinha azul que a coordenada que vai para cima chamada Z eu vou arrastar essas lâmpadas um pouco mais para baixo para que fique de frente aqui como se tivesse aqui ó bem de fronte aqui a nossa câmera se dermos o f12 vocês vão ver que o objeto ele fica com intensidade melhor aqui nessa cena bem vamos agora aplicar mudando aqui a nossa visão para o modo de câmera e vamos então centralizar um pouco mais esse objeto aqui eu vou segurar a tecla shift e o botão do meio do mouse e vou trazer para que o objeto fique bem aqui no centro da nossa câmera e ele aqui no centro nós vamos agora aplicar o efeito desejado que é o efeito diálogo como é que eu posso fazer isso inicialmente nós vamos selecionar a circunferência com o botão direito com ela selecionada vamos desativar essa barra aqui de propriedades clicando a tecla N nós vamos arrastar essa barra de propriedades aqui da direita nós vamos buscar o ícone chamado material para que essa esfera aqui clicando eu posso adicionar um material aqui a esse objeto selecionado como eu não tenho nenhum material aqui adicionado eu vou clicar nessa opção new repare que surgiu o material aplicado que é esse branco aqui vocês vão ver ele aqui nessa caixa de fuse vamos mudar essa cor clicando aqui nessa caixinha de fuse com o botão esquerdo eu abro a caixa de seleção de cores aqui eu tenho a possibilidade de selecionar 16 milhões botões de cores possíveis eu vou apenas selecionar essa cor clicando aqui nesse amarelinho para dar mais intensidade esse amarelo eu vou encostar o cursor nessa caixinha aqui intensity segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita até chegar o valor 1 com isso eu dou mais intensidade vocês podem ver aqui no preview aqui em especula eu vou manter com esse branquinho aqui aparecendo e aqui intensity eu vou segurar com o botão o botão esquerdo e vou aumentá-lo também para ele chegar até o valor 1 porém nós vamos usar aqui o recurso nessa guia chamada e shading que é o recurso que vai me permitir aumentar a intensidade de luz aqui dessa cor que nós aplicamos então vamos clicar aqui em emitir e vamos botar o valor 5 e dar o enter pronto vocês vão ver que o halo fica com uma cor mais bem tensa aqui na caixa de preview e aqui no objeto se dermos o f12 nós vamos ver esse fecho luminoso aí circular na nossa cena vamos então aplicar o efeito desejado antes disso eu vou mudar essa cor de fundo deixá-la bem escura para dar mais efeito ainda a nossa luminosidade e isso eu consigo clicando aqui nessa guia chamada word na guia dela também denominado word nós vamos apenas clicar nessa opção aqui horizon color que essa caixinha aqui cinza é justamente essa cor que vocês estão vendo aqui vamos clicar nela e vamos aumentar essa intensidade para o preto vamos segurar esse pontinho aqui com o botão esquerdo do mouse e vamos arrastar aqui para baixo verifique que aqui agora no preview ele ficou mais escuro se dermos o f12 a cor de fundo fica mais escura aqui no nosso processo e vamos agora aplicar o efeito desejado o efeito ele é obtido através do recurso de partículas nós vamos vir aqui na barra lateral direita no ícone que representa as partículas são essas quatro estrelinhas aqui clicá-lo eu não tenho nenhum efeito de partículas aplicado ainda esse objeto selecionado nós vamos clicar aqui em new com isso a gente já cria um efeito básico junto ao objeto eu vou dar o esc talvez vocês não enxerguem aqui porque eu tô com a cor de fundo básica muito clara então se eu der o alt a o player o objeto ele começa a emitir um bocado de pontinho vocês vão ver aqui de cor laranja que é justamente as partículas sendo emitida se eu aumentar esse valor aqui ó tá vendo nessa guia emitiam mais propriedade de partícula estou utilizando mil se eu colocar aqui em 15 mil talvez vocês vejam melhor então eu vou aqui apenas só mudar essa cor de fundo aqui de apresentação para que vocês enxerguem melhor fica mais fácil um minutinho deixe eu mudar aqui o fundo pronto aqui já fica melhor para vocês enxergarem então se eu der o alt a repare que ele começa a emitir esse jogo de partículas aqui para criar esse efeito efeito aqui de forma que essas partículas saiam como se fossem emitidas pela pelo círculo nós vamos vir aqui clicar em faces tá vendo aqui e aqui na guia de partículas nós vamos buscar uma guia chamada field weights que são as forças gravitacionais então nós vamos clicar nessa opção aqui na setinha eu abro um leque de efeitos de força de vórtex magnético vento e eu vou apenas alterar esse valor aqui em gravity repare que a gravidade aqui tá sendo representada pelo valor 1 vamos clicar nela e vamos botar 0 enter com isso se eu der animação aqui agora com alt a as partículas saiam como se fosse direcionadas pela a face do objeto se dermos o f12 vocês vão ver algo estranho eu quero que saia aquelas linhas que vocês viram aí vou dar o esc e para isso basta que eu vim aqui na guia de partículas do objeto aí que nós usamos onde eu tenho essa opção render verifique que eu tô utilizando aqui o efeito halo que foi aquela luz que vocês viram eu vou mudar de halo para a opção line e verifique que dessa vez em vez de pontinhos eu vou ter essa visão que vocês estão vendo aí ok então se eu der o alt a repare como é que sairão os nossos raios como se fossem linhas sendo emitidas pelo centro e cria o efeito desejado que vocês viram na abertura agora para criarmos o nosso vídeo da animação a gente vem aqui aqui no ícone que representa câmera fotográfica que é o ícone render vamos aqui nessa guia dimensões clicar nessa caixinha chamada render present eu uso muito o hd tv 720 vocês usem aí necessidade de vocês tá eu vou usar então hd 720 não mexe mais nada e aqui nessa guia alt para eu vou justamente aqui nesse ponto dá um nome esse arquivo vou escrever a aura circular aqui clicando nessa pastinha eu posso selecionar um diretório no computador onde eu queira salvar minha imagem vou matê-la nesse diretório aqui padrão e aqui onde eu tenho esse png eu tenho como selecionar que tipo de arquivo de vídeo eu vou dar a saída aí para a minha animação criada então eu vou clicar aqui nessa caixinha todas essas opções aqui na esquerda entre a coluna esquerda e a do meio são opções de criar imagens e para criar filmes eu tenho que utilizar essas opções aqui entre elas eu tenho uma opção o avijpeg vocês podem usar qualquer uma dessas aqui caso se interesse então clicando em avijpeg nessa opção eu tenho como agora definir tá vendo que aparece aqui o avijpeg entre bw que é preto e branco rgb que é cores então vou clicar aqui em cores e aqui em quality eu vou aumentar essa qualidade do da saída do vídeo e feito isso basta agora eu vim aqui nessa opção animation aqui em cima na guia render clicar e aí vocês já vão ver ó que eu vou ter o meu quadro a quadro da animação sendo produzido aqui na minha área verifique que eu vou utilizar essas 250 chaves da linha de animação que tá aqui embaixo que a timeline porque eu não defini anteriormente qual é a quantidade de frames que eu ia utilizar então o computador por padrão mantém esses 250 frames que representam aproximadamente 10 segundos de vida que vocês viram aí no início do nosso tutorial eu vou dar um pause aqui rápido e aqui conforme podemos perceber já estamos no frame de número 250 finalizando aí o nosso vídeo animado para podermos executá-lo a gente tem a opção de vir aqui em render nessa opção player render animation vamos aguardar aí o vídeo sendo executado vocês vão ver o efeito que foi criado aí com a animação é evidente que vocês podem utilizar um jogo de cores mais diferente aí pode usar esse recurso para outras finalidades usa a criatividade e que foi passado aqui e vá fazendo os seus próprios testes aí junto ao efeito agradeço a atenção e obrigado aí por acompanhar o tutorial grande abraço e até a próxima